Mais uma vez o fecho da janela, com mais um reforço, vindo diretamente da Malásia. Vem de um clube que muita gente não conhece, então é um jogador que estava sendo já analisado há muito tempo, como foi feito no caso da chegada do Shoya Nakajima, que ninguém conhecia, e dentro de campo deu resultado e hoje é o jogador que é. Estamos hoje com o reforço que veio da Malásia e espero que tenha o mesmo sucesso do Shoya Nakajima. Então é um jogador que vai ajudar muito, é um jogador que joga pelos extremos e na parte da frente é um jogador que vai ajudar e muito. Então é um jogador com muita velocidade, técnica e foi por esse objetivo que nós trouxemos o jogador e reforçar o nosso portimonense. Então, mais um jogador que vai se juntar aos nossos jogadores e ao nosso plantel que vai ficar cada vez mais forte daqui para frente. Para mim, para atacar, eu posso jogar, mas top striker, até hoje, é muito bom. Mas para atacar, eu posso jogar. Música 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 Música